Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dia 18 de maio, quinta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só espero que não seja boa madrugada. Mas que bom poder estar com você nesse momentinho do dia que você se separou aí para ter o seu tempinho com Deus. Não sei se é no ônibus, se é tomando café. Esses dias a mulher falou, padre, eu acordo todo dia com o senhor. Falei, uai, como assim? Ela fala, eu acordo ainda com a luz apagada, eu só vou lá, dou o play e coloco o celular debaixo do travesseiro e vou ouvindo essa voz suave. Que bom, que bom poder juntos aí já despertar com essa palavra. Também quero cumprimentar muitas pessoas que são de outras religiões, que são de outras denominações e que assistem o programa sem medo, sem preocupação. Uma vez que o padre não está aqui também falando mal de outra religião ou querendo tirar a pessoa de outra fé. Até compartilho que eu tenho alegria de visitar muitos pacientes de outras religiões, de pregar a palavra para eles, de fazer a oração sem desrespeitá-lo, sem intenção de mudar a sua fé, a sua doutrina. Não, num sentido mesmo de ecumenismo, numa condição de podermos olhar para esse Deus e falar, ele é bom para todos nós, ele é único e ele nos ama. Então vamos beber da fonte mais um dia. O evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amados e amadas de Deus, Jesus está se despedindo. Nós estamos partindo para o domingo da ascensão. Esse próximo domingo agora, nós vamos viver a ascensão. A ascensão é Jesus que sobe para junto do Pai. Então, ele já está se despedindo e ele já está tendo o entendimento. Olha, vai ter ali uma dificuldade, vai ter ali um sofrimento, vai ter ali uma tristeza. Mas, ó, pouco tempo e não me vereis e pouco tempo me vereis de novo. No sentido de que nós continuamos a ver Jesus agora na Sagrada Escritura. E ali depois ele fala, eu vou para junto do Pai. Nós não entendemos. Ele fala, mas como assim? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Então, você percebe que novamente a palavra, ela nos volta para todo esse movimento da partida, da separação. É a nossa parte humana. Vós chorareis, vós lamentareis. E ali ele fala, mas o mundo se alegrará no sentido de que a missão de Jesus foi cumprida. A missão de Jesus foi cumprida. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Em algum momento ali nós vamos viver a alegria de saber que a morte não é um fim. Sabe? É interessante porque eu acompanho muitos processos de luto e é bonito. É bonito no sentido assim de ver essa transformação daquela pessoa que está vivendo uma dor tão profunda e às vezes essa dor demora meses, às vezes anos, né? Só que aí depois ela vai acalmando. Ela vai conseguindo. Não é que ela deixa de existir. Eu falo que ela fica lá quietinha porque a dor que vai sempre existir é a dor da saudade. Porque é a dor de quem ama. Só deixa de sentir saudade e se deixa de amar. Não deixa de amar, então continua sentindo saudade. Mas ela vai ficando aquela dor tolerável porque vem uma alegria. Qual alegria? A alegria de pensar, ah, mas essa pessoa está bem onde ela está. O que me conforta é saber que ela está bem. O que me conforta é saber que existe o céu. O que me conforta é saber que ela não tem dor. Sabe? Sim. Então, em outros momentos a pessoa, você vê, ela tem dificuldade de dar continuidade na vida. Ou às vezes ela tem até uma preocupação. Ah, mas como que eu vou ficar feliz sendo que a pessoa que eu amo partiu, né? Como se ela não pudesse mais ficar feliz. E aí depois vai sendo transformado isso, né? Porque ela começa a olhar assim, não. Mas eu penso que essa pessoa gostaria que eu fosse feliz. Então eu vou dar continuidade na minha vida. Eu penso que a vontade dela é esse processo de uma tristeza que ali vai se transformando em alegria. Eu gosto muito também de pensar nesse pouco tempo não me vereis e pouco tempo me vereis. No sentido de que para nós é muito tempo. Porque nós vivemos o cronócio. Mas é num piscar de olhos nós vamos nos encontrar de novo. Eu creio. Padre, como que vai ser esse? É assim? Não sei. Não tenho esse discernimento, esse entendimento. Como ninguém de lá voltou, né? Mas o que eu gosto de pensar é... A gente vai poder se encontrar. A gente vai poder se encontrar. É esse o... Então, isso... Isso me alegra. Isso me alegra. Poder pensar exatamente nisso. Vamos nos encontrar. Ah, mas é com esse corpo? Não é com esse corpo? Não faz a diferença. Não faz a diferença. O que faz a diferença é poder ter esse encontro. E eu acho que esse é o principal. É o principal ponto. Então, Jesus, ele está dizendo isso. E talvez para você que vive um luto, para você que vive uma dor muito grande, pensa nisso. Ah, Padre, mas faz tanto tempo. Me dói tanto. Tem pessoas que às vezes eu converso, a pessoa fala... Nossa, eu até queria partir só para poder estar junto. Não! Calma. É pouco tempo. Ainda não partiu porque não chegou o teu momento. Mas vai ser pouco tempo e você vai poder ver. Nós nos encontraremos lá no céu. Tem muitas pessoas que eu amo que já estão lá. O que eu quero chegar é que eu quero dar um abraço. Mas primeiro eu quero dar um abraço em Nossa Senhora. Quero dar um abraço em Jesus. Eu acho que a gente poder pensar e sonhar com o céu. E o quanto que isso nos ajuda a acalentar essa tristeza e essa preocupação que a palavra de hoje está nos dizendo. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto